De frente de uma escola para trazer essa informação, Washington. Bom dia, Washington. Tribuna Livre, com Bruno Pereira. Olha, muito bom dia, Bruno. No mínimo irresponsável que toca o terror, tentando tocar, graças a Deus, alguns veículos de comunicação de forma irresponsável, que não tem o eco ideal para chamar a atenção, graças a Deus tem um veículo de comunicação da responsabilidade do sistema Arapuã de comunicação para desmentir esse tipo de fake news. Aqui na Paraíba não vai acontecer absolutamente nada. Se no passado teve também informações levianas nesse sentido, estão querendo tocar terror ou no mínimo de forma irresponsável querer mostrar um lado que não existe. Para isso, o governo do Estado, os órgãos competentes, acionaram o setor jurídico de cada órgão para que as providências possam ser tomadas na forma da lei. E quem estiver espalhando esse tipo de fake news vai ter que responder na justiça. É inadmissível que alguém com tamanha irresponsabilidade possa agir de forma tão irresponsável dessa forma. Aqui no Liceu Paraibano não existe absolutamente nada que justifique, nada que possa, acima de tudo, ter esse tipo de processo leviano que está sendo divulgado pelas redes sociais. Aqui na Paraíba, pelo contrário, assaltantes, criminosos, eles são presos e são colocados atrás das grátis. Pelo contrário, bandido que ousar fazer qualquer tipo de ação na Paraíba vai responder na forma da lei. Tem sido sempre essa a máxima aqui no Estado da Paraíba. Portanto, o governo do Estado, através dos órgãos competentes, já está acionando os órgãos para que essas pessoas que estão espalhando esse tipo de mentira, esse fake news, possam ser responsabilizados na forma da lei. Você está corretíssimo, Bruno. O jornalismo tem que ser feito com responsabilidade para não prejudicar principalmente o Estado de Direito e também as pessoas que têm responsabilidade, tocando determinado terror junto à sociedade, que não vai conseguir, porque através deste programa que tem seriedade e responsabilidade com a notícia, jamais vai trazer esse tipo de informações que vem acalhar uma tamanha responsabilidade jornalística. Aliás, se é jornalística, porque na verdade, infelizmente, fake news não pode ser considerável como jornalismo. É com você. Segurar a imagem da escola, por gentileza, eu acho que nós estamos aqui exatamente para combater esse tipo de informação falsa. Eu quero tranquilizar todos os pais, a todas as mães que estão acompanhando agora o nosso programa, a todas as famílias de bem desse Estado. É mentirosa a informação, é criminosa essa informação de quem está usando a rede social para compartilhar mentira e notícia falsa, dizendo que não vai acontecer aula hoje e amanhã, sexta-feira, na Paraíba, por conta de ataques do Sindicato do Crime do Rio Grande do Norte, por conta que o líder da organização deles morreu ontem em confronto com a polícia. Esse tipo de informação causa, minha gente, um prejuízo enorme às pessoas. causa prejuízo de ordem de saúde, as pessoas ficam com problemas de saúde, sobe pressão, preocupação, vai para o hospital, prejuízo de ordem econômica, porque tem muita gente que não abre o comércio com medo, muita gente que não vai para a escola, que é um prejuízo à educação, as crianças ficam nervosas. Faça isso não. Quem está fazendo isso aqui na Paraíba, está cometendo um crime, isso é maldade. maldade contra a população paraibana, que já vive assustada, que já vive atordoada com medo. E alguém dizer que não vai ter hoje aula nas escolas por conta dessa situação relacionada aos ataques do Rio Grande do Norte. É mentira a informação. Na Paraíba, a situação segue de forma tranquila. Essa informação foi divulgada, inclusive, ontem, aqui na rede social. O deputado Valber Virgulino postou essa informação, não teve compromisso em checar a veracidade disso ou não, usou a rede social dele para prestar esse serviço, postando informação falsa, uma fake news sobre esse tema. Não deveria fazer isso, principalmente, com alguém que é agente de segurança pública. Não pode jamais estar fazendo isso de forma alguma. Está postando esse tipo de coisa em rede social. São 6h14 agora na Paraíba, 6h14.